Bom, galera, chegou a hora de eu dar a minha dica de hotel em Curitiba pra quem nunca veio a Curitiba. Então, pra quem não conhece Curitiba, quando vocês entrarem nos sites de hotéis, né, o Booking, a Decolar, hotéis.com, vocês vão ficar em muita dúvida, porque tem muito hotel e quem não conhece a cidade vai ficar na dúvida. Se o hotel é bom, qual que é bom, pelo preço, vai comparar os preços, as localizações. Então, eu que já fiquei aqui umas 5, 6 vezes, eu vou dar a dica pra mim qual é o melhor hotel. Na questão, é, qualidade e preço, né, galera? Não é o melhor hotel de Curitiba, mas ele tem um preço razoável. Eu paguei aqui, na faixa de 220 reais, a diária, nesse hotel aqui. Esse hotel aqui chama Slavieiro Essentials. Esse é o prédio, galera. Esse é o prédio do Slavieiro Essentials. Tá passando bastante carro aqui, ó. Essa rua aqui é bastante movimentada, ela chama Doutor Pedrosa. Então, vocês podem estar pensando, puta, vai ser mó barulheira, mas não é, não. O hotel, as janelas dele, quando você fecha, ele fica bem silencioso, você não ouve barulho de nada, velho. Pode ficar tranquilo, que ele não é um hotel barulhento, apesar da rua ser movimentada. E esse hotel aqui, ele tem 3 coisas muito interessantes, galera. A primeira delas é o quarto. Depois eu vou mostrar pra vocês o quarto. É um quarto muito bom. Difícil você achar um quarto do tamanho desse quarto, por esse preço aqui em Curitiba. A segunda coisa é a localização, galera. Ele tá no meio, né, no coração do Batel, que é o melhor bairro de Curitiba. Então, ele tá aqui na Doutor Pedrosa. Ali embaixo já fica aí Emiliano Perneta. Ele tá bem no centrinho do Batel, entendeu? Então, dá pra fazer bastante coisa aqui a pé. O bairro é muito seguro, não tem assalto, não tem nada. E se vocês andarem aqui nas Redondezas, vocês vão encontrar diversos bons restaurantes. Tem docerias, pizzarias, tem lugar pra comer fondue. Tem dois ou três shoppings aqui que dá pra ir a pé. Então, a localização dele é Essential, como diz o nome do hotel, Slavieiro Essential. Prestem atenção, porque aqui em Curitiba você tem, acho que três Slavieiros. Tem três hotéis Slavieiros. O que eu tô indicando é Slavieiro Essential. E a terceira coisa, que é excelente nesse hotel, que é difícil você encontrar por esse preço, um hotel igual em Curitiba. Eu também vou mostrar pra vocês, que é a piscina desse hotel aqui, galera. A piscina desse hotel aqui é muito interessante. Então, quando eu for mostrar pra vocês a piscina, vocês vão entender por quê. Beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar o quarto e a piscina pra vocês. Valeu! Bom, galera, vou mostrar aqui um pouco do quarto pra vocês. Nada demais, só pra vocês terem uma ideia como é que é, quem se interessar pelo hotel. Aqui tem um guarda-roupa grande. Tem um cofre ali. Você vê que é um quarto bem arejado, bem iluminado. A cama é muito boa, tá um pouco bagunçada, porque eu já usei aqui, mas a cama é muito boa. Você tem aqui uma televisão. Agora, o bom desse quarto é esse aqui, galera, ó. Tem uma mini cozinha. Um fogãozinho, um micro-ondas, pia, geladeira. Então, dá pra... Pra fazer uma comidinha, né? No caso de pedir uma pizza, querer fazer um café. Isso aqui não é todo quarto que tem, né? Isso é muito bom. Inclusive, tem aqui uma mesinha. Tanto pra você comer, quanto pra você usar como um escritorinho, ó. Botar o laptop. E aqui, você tem um sofazinho pra assistir a televisão. Não precisa ficar deitado na cama o tempo inteiro. Uma poltroninha, ó. Então, só pra vocês terem uma ideia como é que é o quarto. Eu achei o quarto muito bom. Pelo preço do hotel. Tem uma outra janela ali. Então, bate bastante... Corre bastante vento, né? E bate sol. Só pra vocês terem uma ideia... De uma embaçada. Como é que é o quarto aqui do Slavieiro Essential Suite do Batel. E eu acabei de tomar o café da manhã. E também é uma coisa muito boa nesse hotel. O café da manhã aqui é excelente. Não são só aquelas opções de sempre. Ele tem salgadinhos, né? Empadinha. Tem doces. Tem opções quentes, né? Ovo mexido. Tem bacon, salsicha, linguiça. Isso é muito bom, mião. Beleza? E agora eu vou mostrar um pouco da piscina pra vocês pra finalizar esse videozinho. Valeu. Bom, galera. Eu vou finalizar aqui o vídeo do hotel. Da dica do hotel aqui. O Slavieiro Essential Suites. Mostrando pra vocês aqui o espaço da piscina. Que eu falei que é muito bom. Aqui você tem uma bela piscina. E ela é coberta. Tá vendo, galera? É uma piscina coberta. As caras fizeram um paisagismo aqui muito legal, ó. Então, ficou um ambiente muito agradável. E essa piscina aqui, ela é climatizada, galera. Então, ela fica quentinha. O que é extremamente importante aqui em Curitiba. Porque é uma cidade fria. Então, se você pegar um hotel com piscina que não for climatizada, você não vai conseguir entrar. Então, isso aqui é um dos motivos que eu peguei esse hotel. Que é um dos poucos que tem uma piscina climatizada, assim, coberta. Num lugar agradável, ó. É bem agradável. Tem um lugarzinho pra sentar ali. Mesinha aqui também, ó. Pra vocês terem uma noção. Ali tem churrasqueira com um monte de mesinha aqui. Se você quiser fazer alguma coisa. Pra lá tem sauna. E tem... Tem até uma quadra de squash, galera. Pra quem sabe jogar squash. Então, Isso aqui é uma grande vantagem desse hotel. Que você... Em vários hotéis você não vai achar um negócio desse aqui. Tá vendo? Aí você ainda sobe mais um pouquinho aqui. E aqui fica o terraço do hotel. Pra quem quiser tomar um... Um solzinho, tá vendo? Tomar um solzinho aqui. Bem agradável, né? E... Mais duas dicas que eu vou dar pra vocês. É que nesse hotel aqui. O avião... O ônibus do aeroporto. Aquele airport bus, né? Airport service bus. Ele passa... Bem na frente do hotel. Então, quem vier de avião... Vocês podem pegar o ônibus do aeroporto. Custa 15 reais e de volta. E ele passa na porta desse hotel. Ele não para na porta de... De todos os hotéis de Curitiba. Esse é um dos que ele para na porta. Isso é uma outra grande vantagem. E... Uma última dica. Nós estamos aqui bem pertinho de um shopping chamado Pátio Batel. E esse shopping Pátio Batel... Tem cinema 4D. Né? Cinema 4D. Não são todas as cidades do Brasil que tem cinema 4D. Curitiba é uma delas. E o shopping Pátio Batel que está aqui do lado... Tem esse cinema 4D. Então, é mais uma coisa para vocês fazerem... Para quem vier em Curitiba. Eu não mostrei o cinema para vocês. Mas é só vocês entrarem na... Na internet e botar Cine 4D Pátio Batel. Vocês vão ver que barato que é o Cine 4D daqui. Bem legal. Beleza? Então é isso, galera. Essa... Estou finalizando as dicas aqui de Curitiba. Vamos ver se depois eu falo mais alguma coisinha quando eu chegar no aeroporto. Um abraço aí.